Vamos trazer aqui o nosso jornal O Dia, líder em credibilidade pra você, aí o nosso muito obrigado pela sua companhia. Então, aqui em destaque pra você o seu jornal O Dia, líder em credibilidade há 73 anos, que você gosta, ó. De manhã, quando acorda, sai do quarto e tal, você chega em casa na hora do almoço ou no hotel, no café da manhã, no seu estabelecimento comercial. E você já traz aqui o seu jornal O Dia, líder em credibilidade, que traz na sua primeira página, Fábio Novo, diz que solução para transporte está aí na boa gestão. Ainda no líder em credibilidade, segurança alimentar, fome no Piauí cai 24% em 19 anos, diz Sepro. E também na foto principal do seu jornal O Dia, clima, PHE 24, 2024, o Teresina discute ações para reduzir os efeitos climáticos. Então, tá aqui o seu jornal O Dia, líder em credibilidade, 2106-99-44. 2106-99-44. É o telefone pra você ser um assinante do seu jornal O Dia. Os classificados do seu jornal O Dia, 2106-99-19. Então, não perca a oportunidade. E aí, Gustavão, então aí, a sua leitura dinâmica, diária, é com o seu jornal O Dia, líder em credibilidade, a 73.